Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Vitórias Fete. Hoje eu estou aqui com o Delta, o meu galinho chato. Né, Delta? Fala oi pra eles, filho. Fala oi pra eles, meu amor. Gente, antes de começarmos o vídeo de hoje, eu quero agradecer imensamente aos 515 inscritos. Albertino, a mãe tá gravando! Eu quero agradecer imensamente aos 515 inscritos no canal. Quero agradecer imensamente, do fundo do meu coração mesmo, a todos vocês que estão aí, me acompanhando, me dando força, porque isso pra mim é muito importante. Bom, pessoal, no vídeo de hoje, eu irei estar falando sobre o Delta. Ele é muito empinadinho, porque a minha cara tava cortando a cabeça dele no vídeo. No vídeo de hoje, eu estarei falando um pouco do Delta. Ele tem uma história bem importante pra mim. Como na maioria dos vídeos, eu fiz um vídeo sobre a rim, tem sobre a estrela, tem o patolino também. A maioria dos meus animais aqui em casa, alguns deles, no caso, tem uma história muito importante. Uma dificuldade no nascimento, ou algum animal que eu recolhi da rua, assim, foi a rim, a estrela. O patolino, que ficou mais de 24 horas dentro do ovo e não saía, hoje ele tá enorme. E, no vídeo de hoje, eu irei falar sobre o Delta, tá? Mas, antes de começarmos o vídeo, eu já vou pedir pra você que está chegando agora no canal e não conhece. Eu me chamo Camila Vitória. Dá uma olhada nos vídeos anteriores. Se você gostar, já se inscreve, deixem o like, compartilha pra ajudar o canal a continuar crescendo, tá bom? Bom, meus amores, o Delta, como vocês podem ver, ele é muito manso. Ele é muito, muito manso. E ele, desde pequeno, ele foi criado dentro de casa. O meu vizinho da frente, ele tem garnizé. E o garnizézinho dele é bem menorzinho do que o meu casal que eu tenho aqui em casa, que é o Albertino e a Doroteia. Então, eu pedi os dois ovos dele, né, do casal do meu vizinho, pra mim colocar embaixo da Doroteia pra tá chocando. Nasceu os pintinhos da Doroteia. Como o Delta e o irmãozinho deles foram colocados uns três dias depois que a Doroteia já estava chocando os dela, os dela acabou nascendo o primeiro e devido a ela não cobrir o ovo, né, os dois ovos que faltavam pra nascer, ele acabou perdendo a temperatura e não conseguia aplicar mais a casca do ovo. Ele fez só um tequinho em cima e morreu ali, não queria mais nascer. Né, preguiçoso? Aí, gente, nesse dia o irmão do Delta nasceu, porém, infelizmente acabou morrendo porque eu coloquei na lâmpada e a lâmpada era de 40 watts. Ao invés de ele ficar num cantinho que não tinha tanta temperatura, ele se enfiou justamente embaixo da tampa, se enfiou justamente embaixo da luz e acabou morrendo. Então eu perdi o irmãozinho do Delta e ficou o Delta. Só que o Delta, ele não foi chocado pra gente, ele não foi chocado pra ficar em casa. O que ficou pra ficar em casa era o irmãozinho dele que morreu. E o Delta foi pra um amigo meu. E esse amigo meu cuidou do Delta durante um bom tempo. Vou deixar um vídeo aqui do lado do Delta ainda, quando era um pichinho, porque agora ele já tá um galinho mesmo, já tá até cantando, né, filho? Mas você não vai cantar aqui agora, né? Você não vai cantar aqui agora, né, meu amor? Fala, eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha, gente. Então, pessoal, continuando. O Delta teve dificuldade pra nascer. Eu peguei ele, tirei debaixo da Doroteia, porque ela não tava mais sentando em cima dele. E coloquei dentro da chocadeira. E com isso, eu fui trabalhar e meu namorado ficou aí em casa. Chegou de noite, eu falei pra ele. Se o Delta não nascer até de noite, na época ele não tinha nome ainda, gente, não tinha nomeado. Mas era o pintinho. Falei pro Jefferson, se o pintinho não ter nascido até de noite, você vai ter que fazer ele nascer. Ai, amor, mas eu não sei fazer isso. Você vai ter que aprender. Pessoal, ó, uma dica muito importante pra quem cria pintinho, quem cria galinha. A ovoscopia, ela é muito importante, tá? Que é onde você coloca a lanterna do celular mesmo, ligada, e coloca o ovo em cima. Ali, aquele ponto, ele é muito importante, porque você consegue ver certinho quando o pintinho, ele rasgou a película e tá tentando quebrar a casca. A ovoscopia, nesse período, quando você vê que tá demorando muito pra nascer, é muito importante você tá fazendo essa ovoscopia. Passou de 24 horas, ou até menos, eu vou colocar aí umas 13, 14 horas, a partir do momento que o pintinho quebrou, rasgou a película e não quebrou a casca, é importante você fazer um furo na casca do ovo pra que esse pintinho possa respirar. Porque, senão, ele acaba perdendo oxigênio e acaba morrendo. Então, essa foi a trajetória do Delta. Ele fez só um furinho na casca e não terminou de quebrar o resto. Então, antes de eu ir trabalhar, eu fiz esse corte na casca, terminei de quebrar em cima de tal piquinho dele, e fui trabalhar. Deu de noite exatamente o horário que eu falei, eram umas 9, meia, 10 horas da noite, que eu não me falho a memória. Eu peguei e mandei mensagem pro Jefferson. O pintinho nasceu? Não, não nasceu. Então, a gente vai ter que tirar ele do ovo agora. Mas, amor, eu não sei, eu não sei. Você vai... E do trabalho foi muito engraçado. Ele foi mandando foto pra mim. Eu vou estar deixando no final desse vídeo as fotos, né? Os vídeos também. Onde o Jefferson foi quebrando a casquinha. É que eu não tava em casa pra poder estar fazendo vídeo e tudo mais pra trazer pra vocês. Até porque esse vídeo eu não iria trazer. Porém, eu achei muito interessante. Porque é algo bacana. Porque o jeito que o Delta ficou com a gente hoje, tipo, é um dengue. E o que ele passou, eu acho que a história dele vale a pena ser contada. Então, o Jefferson foi tirando as casquinhas do ovo. Até que eu falei pra ele, olha na bunda do ovo. Que é a partezinha maior do ovo, o bumbum do ovo. Se você ver que não tem aquela gema, você pode tirar ele. Se tiver aquela gema, você deixa ele quietinho. Porém, naquela altura, já tinha passado das 24 horas. Então, já era pro Delta ter nascido. Já era, porque fazia 24 horas que ele tava tentando. Saiu o ovo e não saía. No final, ele saiu torto. Ele saiu muito fraco da casca do ovo. Aí, eu esperei um dia e meio, esperei ele ficar firminho. E levei pra pessoa que ia cuidar dele. E esse é um amigo meu. Esse amigo meu cuidou do Delta muito bem. O Delta cresceu muito mais rápido do que os pintinhos daqui de casa mesmo. Ele foi criado dentro de casa, com muita atenção, né filho? Fala pra eles que você foi muito bem cuidado. Aí, como na casa da pessoa tinha muita ratazana, no quintal, não tinha como o Delta continuar lá. Então, ele achou melhor trazer ele de volta pra mim e estar aqui com a gente. Né filho? Se o Jefferson não tivesse tirado ele no tempo que eu falei, ele tava tão fraquinho, gente, mas tão fraquinho, que se eu não tivesse orientado o Jefferson em casa, tá tirando ele do ovo, ele tinha morrido. Ele não iria aguentar. Porque ele tava muito fraquinho, muito fraquinho mesmo. Então, pessoal, o vídeo de hoje é esse, é bem curtido, é só pra trazer um pouco da história do Delta. Como vocês podem ver, ele é bem carinhoso, ele é bem amoroso, tá? Se vocês gostarem do vídeo, já deixem o like, se inscrevam no canal, tá bom? E é isso por hoje, meus amores. Beijo. Olha lá, amor. Eu tô se mexendo. Eu tô se mexendo. Ciume, isso não acaba mais, hein? Vem cá, vem. 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 Obrigado.